Gente, vou trocar o óleo da máquina, vou levantar a máquina pra vocês verem aqui como que tá o óleo. Olha aí, muita ponta de linha, muita poeira e tudo vai pra dentro desse óleo aí, gente. Aí fica escuro, tá aí o óleo escuro, porque já tá com tempo que ele tá aí, tem que ser trocado. O óleo tá baixo, tem que trocar, tinha que trocar mesmo. Então, tô tirando aí o parafuso pra escorrer todo esse óleo nessa parte de baixo. Botei aí uma panelinha, e lá vai sair nesse óleo. Tenho que tirar todo esse óleo aí, ó. Olha a sujeira aqui que foi tirada. Aí o Luiz tá me ajudando, passando aí um paninho, uma esponja, na verdade. Tá aí limpinho agora. Agora é hora de fazer todo o processo de novo. Colocar o parafuso, e aí eu vou colocar o óleo. O óleo é tão clarinho, bem clarinho, que a gente acha que nem tem nada aí dentro dessa caixinha aí do óleo. Mas tem aí, botei um litro de óleo. Eu vou mexer aí pra vocês verem que o óleo tá aí realmente. Que a gente olhando assim, não dava perceber que o óleo tá aí, que tem nada, né? Tem que mexer. Pra gente perceber. Então, a altura que tá o óleo é um litro de óleo. Então, é isso, gente. Minha máquina aí tá prontinha pra trabalhar.